Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e hoje nós vamos falar de insegurança. Você conhece alguém que se sente inseguro? De repente você mesmo é essa pessoa? Se sim, preste atenção porque nesse episódio de hoje eu vou compartilhar com você três passos para você lidar e vencer a insegurança e ainda no final desse vídeo eu vou responder a uma pergunta que eu recebi sobre insegurança na adolescência. E se você é novo aqui, seja super bem-vindo nesse canal de Psicologia Aplicada à Vida. A gente fala de relacionamentos, autoestima, comunicação, como é que você pode elevar a sua autoconfiança. Então, clica em se inscrever, clicou em se inscrever, clica no sininho porque aí o próprio YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo no ar. Inclusive, já chega chegando o quê? O dedo nesse like aqui porque aí sim o YouTube vai pensar Puxa vida, essa pessoa gosta mesmo desse tipo de conteúdo. Toda vez que tiver vídeo novo eu vou mostrar para ela. Mas vamos lá, vamos aos três passos de hoje. Para começar, uma pergunta que eu recebi aqui num dos vídeos passados quando eu falei de insegurança, a Lúcia deixou um comentário. Inclusive, eu vou deixar aqui o card desse vídeo onde a galera comentou para você também poder assistir. A Lúcia disse o seguinte Oi, boa tarde. Queria que você abordasse sobre aspectos de inferioridade. Será que a insegurança está ligada à inferioridade? E a resposta é sim. Por isso, o passo número um é justamente pare de se inferiorizar. Toda vez que você se diminui, toda vez que você se compara a alguma situação externa e você se menospreza, Você permite se sentir inferior, você permite se sentir mais fraco. Ou seja, você permite que a insegurança entre em você. Por isso, pense aí. Com qual frequência você se inferioriza? Uma vez por mês? Uma vez a cada 15 dias? Uma vez por semana? Mais do que uma vez por semana? Se você faz isso mais do que uma vez por semana, pare com isso porque isso é autossabotagem. Próxima pergunta que eu recebi, inclusive você também pode participar. É só deixar suas perguntas aqui no comentário com a hashtag Giresponde. Foi do canal Passei dos 40. E aí? Dicas de beleza em geral. Adorei o nome do canal. Ela disse o seguinte Eu sou o poço da insegurança porque toda a minha infância sempre ouvi que não servia para nada pela minha mãe. Só o meu irmão é que era bom. Vamos ao passo número 2. Seu futuro não é igual ao seu passado. Ao menos que você repita os mesmos comportamentos. Inclusive é por isso que eu escolhi esse quadro aqui. Inclusive, gente, tem vários quadros na Uau Store. Vou deixar o link do site aqui para você. Para você poder o quê? Encher a sua casa com quadros, mensagens, canecas, camisetas para te inspirar a superar todos os seus desafios. Esse quadro aqui tem uma frase que diz o seguinte O futuro não é igual ao seu passado. A menos que você viva nele. Você não quer que o seu futuro seja igualzinho ao seu passado? Tem que mudar os seus comportamentos. Então pensa aí. Qual o futuro que você quer para você? Para a sua carreira? Para a sua vida? Para a sua saúde? Para os seus relacionamentos? Para a sua vida profissional? Como é que você se vê daqui a alguns anos? Inclusive, eu recebo várias perguntas. No Instagram, no YouTube, no Whats. Ó, tem um WhatsApp, hein? Whats Uau. Toda segunda-feira eu mando conteúdo exclusivo para te motivar. Vou deixar o número aqui. É só você me mandar um oi. É uma lista de Whats como se fosse uma lista de e-mail. Além de eu mandar e-mail, eu também mando o Whats. Então tá aí para você. É só você me mandar o seu oi lá que eu já te adiciono. Mas muitas pessoas me mandam mensagem dizendo o seguinte Gi, eu tenho o sonho de na minha carreira poder dar palestras, poder dar treinamentos. Poder contribuir na vida das pessoas com o conhecimento que eu sei. E você? Você que tá aqui comigo. Quando sonha com o seu futuro, você também tem essa vontade? Se você também tem essa vontade, tem um livro digital que eu escrevi que está gratuito. Eu falo tudo para você superar a insegurança. Ó, do medo à autoconfiança. O guia completo para você falar em público. Vou deixar o link aqui na descrição desse episódio para você fazer o download. Mas você precisa parar e sonhar. Qual o futuro que você quer para você? E aí você para de focar no passado, nas dores do seu passado, sonha com o seu futuro e age no presente. Age agora. Então nesse momento, pare e pense. Qual é o futuro que você deseja? Respondeu? Aí você vai para a segunda questão. Quais são as ações que você precisa ter agora para chegar nesse futuro? Ou seja, pare de focar no passado. Sonhe com o futuro. Haja no presente. Já deixa aqui o seu comentário com Foco no futuro, ação no presente. E lembrou de alguém aí que esse vídeo possa inspirar e contribuir? Então compartilhe esse vídeo. Próxima pergunta foi da Leia Cunha. Falo muito em público. Não diria que tenho insegurança. Mas sou ansiosa. Quero que a plateia compreenda com precisão o que estou transmitindo. E não acho isso legal. Ansiedade e insegurança. Será que tem a ver também? Se você está falando diante de um público. E você fala bem rápido. Porque você quer o quê? Se livrar logo daquela situação. É a ansiedade com insegurança. Mas como no caso da Leia aqui, no comentário dela. A ansiedade está mais ligada ao desejo de que a plateia. De que o público realmente entenda o que ela está passando. A mensagem que ela quer passar. Do que da insegurança em si. Entenda o seguinte. Que se você, ao se apresentar diante de um público. Público pequeno, público grande, em vídeo. Não importa. Pode ser online. Não tem importância nenhuma. Mas se você, na hora que estiver falando diante de um público. Você sentir ansiedade. O público espelha o seu sentimento. Também vai sentir ansiedade. E você não vai passar credibilidade. Vai passar amadorismo. E eu tenho certeza que você não quer isso. Então, do que é que você precisa? Além do e-book que eu falei há pouco. Você precisa desse e-book. Clica aí porque ele está gratuito. Você precisa do passo 3. Controle emocional. Ansiedade, insegurança, nervosismo. Enfim, nossos sentimentos. É como um cheiro. É como um perfume. Eu vou falar aqui perfume para a gente não imaginar o que. Um fedor, né? Um cheiro fingido aí. Um mau cheiro. Enfim, o nosso sentimento, seja ele qual for, é como o cheiro. Vaza pelos poros. E a plateia vai sentir. O que você precisa fazer é dominar suas emoções. Como é que você faz isso? Dominando seus pensamentos. Por que, Gi? Porque um pensamento gera uma emoção. Essa emoção vai interferir no seu comportamento. E é o seu comportamento que vai gerar o resultado. O resultado do futuro que você quer. Então, ó. Controle aqui para controlar aqui. Quer que eu fale mais ainda sobre controle emocional? Deixa aí, hashtag controle emocional. Próxima pergunta foi da... Do. Foi do. Rômulo Anderson. Ele colocou, ó. Hashtag eu. Não sou os meus sentimentos. Aê! Muito bem. Essa era uma hashtag do vídeo anterior. E ele falou assim, Gi, você é uma psicóloga top. Ou melhor, você é uau. Ah, Anderson, ó. Amei. Obrigada. Beijo especial para você. E você também, conta aqui para mim como é que esse conteúdo gratuito tem impactado na sua vida. Se você é aluno de algum curso meu online também, conta aqui que eu quero saber como é que o meu conteúdo tem te inspirado, ajudado você na sua vida. A Rosana Costa disse o seguinte, Ó, Rosana, é a mesma resposta que eu dei para a Leia. Controle as suas emoções e pare de dizer que as emoções, que os sentimentos estragam tudo. Na verdade, eles só vão estragar se você não os dominar. Porque olha quanto a emoção do ânimo, da energia, do amor, da conexão pode gerar um resultado uau. As emoções que a gente chama de emoções tóxicas, as emoções mais negativas, podem te atrapalhar e pelo visto do seu comentário, estão te atrapalhando. Mas dome as suas emoções, porque não são todas elas que são negativas não, tá bom? Pode realmente ser que hoje as suas emoções estão estragando tudo, porque você ainda não sabe como dominá-las. É só aprender. E vamos falar do tema que eu prometi, adolescência e insegurança. Eu recebi duas perguntas, vamos lá. A primeira foi da Aparecida. Ela falou assim, Gi, você podia dar dicas de como a gente conversar com os filhos? Tenho muita dificuldade nessa parte. Não sei o problema. Tá em mim? Mas vale pensar. A segunda pergunta eu recebi pelo YouTube, da Laura. Oi, Gi, como ajudar um adolescente que está no nono ano e não gosta de estudar e não tem sonhos e se sente sem objetivos? Como esta madrinha pode agir? Faço ele ver vídeos motivacionais, ler livros, mas me sinto perdida. Me ajuda aí. Adoro o seu canal e me fortaleço muito com suas dicas. Gratidão. Beijinho. Beijinho pra vocês também. Pra gente falar desse tema, dois pontos. Primeiro ponto. Pense em você como um espelho. Os filhos, mesmo que eles não queiram, eles copiam os nossos comportamentos. Mesmo que a gente não queira, eles copiam os nossos comportamentos. Porque sim, nós somos os espelhos que os ajudam na sua formação. Sendo um espelho bom ou sendo um espelho negativo. Os filhos copiam os nossos comportamentos, copiam a forma com que a gente lida com os desafios do dia a dia. Eles espelham até mesmo o nosso estado emocional. Pensa aquele dia que você tá mais irritada, assim, passada do universo. É justamente naquele dia que o seu filho pede mais, às vezes chora mais, fica doente. Por quê? Porque ele espelha o seu estado emocional. E o corpo dele, dependendo da idade, reage de um jeito. Em especial na adolescência, a gente precisa ter em mente que aquela formação básica, ela já passou. Mas nós, seres humanos, podemos sempre mudar, evoluir, nos adaptar, melhorar. Pense o seguinte. O que é que você deseja pro seu filho? Ou, no caso da pergunta também, o que é que você deseja pro seu afiliado? Seja esse espelho do que você deseja pra ele. Então, você quer que seu filho, seu afiliado, seja bem-sucedido? Que ele seja uma pessoa do bem? Que ele trate as pessoas com respeito? Que ele seja uma pessoa ambiciosa? Não no sentido, ah, de ambiciosa, mas no sentido bom, de que sonha com o futuro, de que quer uma vida melhor, de que quer ter melhores conquistas? Você faz isso? Hum? Então, passo número um. Perceba aí se quem tem que mudar é quem? Você. E eu já falei também, nos episódios passados, que nada ao seu redor vai mudar se você não mudar. Nada muda se eu não mudar. Segundo ponto. Ajude seu filho e ajude o seu afiliado, como no caso da Laura, a sonhar com o futuro. Ajude-o a sair do presente. Muitas vezes, os adolescentes, eles estão focados só no presente. No jogo, nos amiguinhos, no que tá acontecendo, nananá. E não no futuro, tipo, nem com o futuro próximo, de repente com uma prova que ele tem, sei lá, daqui 10 dias. Eles são muito presente. O que tá acontecendo agora, o que eu tô sofrendo agora, o problema que eu tenho agora, o jogo que eu quero brincar agora. A conversa que tá rolando no celular agora. Você precisa ajudá-lo a parar de focar no presente e focar no futuro. Então, convide aí seu filho, convide o seu afiliado, o seu sobrinho que seja. Inclusive, você que tá aqui comigo, tem filho, afiliado, é padrinho de alguém, comenta aqui que eu quero saber. Quão mais eu souber de você, da sua realidade, dos seus desafios, mais assertivo é o conteúdo que eu trago pra contribuir na sua vida. Mas, enfim, vai uma hora tomar um café com ele, ou faz você um chazinho aí em casa, um suco, sei lá, um sorvete, e senta com ele e pergunta, como é que você imagina quando você tiver, sei lá, a minha idade? Como é que você se vê quando você tiver, sei lá, no ano 2000 e tralala, entendeu? Joga ele lá pro futurão. Eu sei que a gente já tá, né, no 2000 e tralala, mas enfim, bem tralala. Deu pra entender, né? E permita que a mente dele abra. Mesmo que ele diga pra você um sonho muito grande, que pra você é impossível, saiba que nada é impossível quando você entra em ação com consistência. Quer que eu fale mais sobre esse tema? Deixa aqui abaixo o seu pedido. Inclusive, o tema de hoje agregou na sua vida? Deixa aqui, hashtag agregou. Lembra de deixar seu like, lembra de se inscrever e, obviamente, de compartilhar esse conteúdo pra que esse canal cresça e a gente possa contribuir na vida de muito mais pessoas. E, ó, se você chegou até aqui, você é o quê? Campeão, porque eu nunca gravei um vídeo na minha vida tão fanha. Já gravei inchada, com as bochechas inchadas, pós-operatório, assim. Mas fanha do jeito que eu gravei hoje, nunca. Então, ó, parabéns, porque você e eu aqui nos superamos total. E pra terminar esse vídeo, quero te dizer uma coisa. Bora mudar. Bora mudar, porque nada muda se eu não mudar. Do mais, um beijo. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau.